A Olifone sempre se destacou no mercado por estar procurando novas tecnologias em equipamentos de telefonia e também em instalação. Aliás, você estava falando para mim que foi um bom negócio de telefonia celular aqui, né? O pessoal procurou bastante Olifone. É, o mercado estava bem carente, né? E todo mundo procurou os serviços no momento exato. E nós tínhamos o equipamento à pronta entrega, quer dizer, foi fácil fazer negócio conosco. E agora tem mais uma maravilha da tecnologia que a Telesp está oferecendo através da Olifone para você. Você que mora em sítios, chacras, fazendas, então tem um sítio, chacra e fazenda e não tem telefone. Eu sei que o custo é muito caro, às vezes o ponto telefônico mais próximo é longe, você tem que pedir para instalar poste, pedir para instalar todos os cabos, tudo isso acaba ficando caro. A Telesp criou um sistema chamado Rural Cell, que vai ficar muito mais barato para você ter um telefone aí na sua fazenda, no sítio ou na chacra. É esse equipamento aqui, está vendo? Esse aqui é a Motorola. Vocês estão trabalhando com esse equipamento, né, Fernandes? É, o equipamento Motorola é um dos melhores equipamentos a nível mundial, 50% do mercado mundial é da Motorola, porque é um equipamento que gera 3 anos de garantia, o cliente fica sossegado. Tá, esse equipamento aqui, pode voltar aqui para mostrar um pouquinho, mas ele é o Equitel by Motorola, ele é uma estação celular fixa. Através desse aparelho você conecta um aparelho de telefone normal, um simples, pode ser esse aqui do lado mesmo, que tem aqui do lado, você instala um equipamento telefônico simples nele mesmo e através de ondas de rádio você entra em contato com o mundo inteiro. Tem toda a explicação técnica dele e tal. O preço dessa central aqui, R$ 468.400, isso só até quinta-feira, preço promocional, né? Exatamente. R$ 468.400, se você for consultar o preço por aí para instalar cabos normais e tudo, vai ver que você vai estar saindo, ganhando bastante dinheiro, né? O que mais que a gente tem para falar desse equipamento aqui, além do preço dele na rede fixa e tudo? É, este preço é o equipamento principal, não está incluso evidentemente a parte de instalação, que nós temos que mandar o pessoal habilitado para efetuar essa instalação no local e verificar se é possível se efetuar a sua instalação, né? Tudo o mais que for necessário. É, dependendo do local que fica a sua fazenda, seu sítio e tal, não é possível instalar esse sistema. Mas na maioria dos casos é bom você consultar, né? Consulta o Fernandes e aí eles vão ver se é legal você ter um aparelho desse, você vai entrar em contato com o mundo através da sua fazenda, do seu sítio ou da sua chácara. Vamos passar o endereço aqui então da Olifone, fica na região central, né? Região central com estacionamento próprio, né? Fica na rua Santo Antônio, número 459, aqui bem próximo da Câmara Municipal de São Paulo. E o telefone? 239-5011 239-5011, é uma nova tecnologia que a Olifone, através da Telesp, está oferecendo para você.